Estamos chegando ao fim de 2022 e muitas séries legais saíram esse ano, mas nem todas elas que eu gostaria de falar aqui no canal eu trouxe vídeo. Então o que eu fiz? Uma lista hoje pra recomendar algumas séries incríveis que foram lançadas esse ano e que eu não trouxe vídeo. Se você ainda não deu play, meu amigo, anota aí no seu caderninho e vai assistir todas elas. E por essa ser uma lista de recomendações, não teremos spoilers nesse vídeo, então fica despreocupado. E antes de começar a falar das séries, eu já queria pedir aí seu likezinho, que é muito importante. Clica no botão de inscrever, comenta lá embaixo quais as melhores séries de 2022 pra você. Qualquer comentário engaja, então comenta, é crucial, faz isso, não te custa nada. E quando você ouviu falando, vai lá comentar que é muito importante. E me conta se você já assistiu alguma dessas séries e recomenda pras pessoas nos comentários a série que você quer comentar. Fala, assiste essa série aqui que ele recomendou, é muito boa mesmo. Enche os comentários. A primeira série que eu quero conversar com vocês aqui é Star Trek Strange New Worlds, que assim, quem não me conhece assim, quem não me acompanha nas redes sociais, muito provavelmente não sabe o quanto eu amo Star Trek. Eu sou um fãzaço dessa franquia aí de filmes e séries, e eu amava a Discovery, que tava na Netflix e foi pro Paramount Plus, e continuo amando, tá? Não deixei de amar, mas Star Trek Strange New Worlds encontrou um espacinho no meu coração que eu não imaginava que ia encontrar. E é uma série gostosa, deliciosa, que é basicamente um abraço nos fãs da franquia Star Trek e nas pessoas que ainda nunca viram nada. Porque se você quer começar com uma série de Star Trek, essa é a pedida, essa é a série que vai te deixar emocionada em alguns momentos, vai te deixar frenético em outros, é uma série incrível. Nessa série nós acompanhamos o Capitão Pike, o Spock e a número 1, desbravando novos lugares, descobrindo novas civilizações, tentando ali buscar novas vidas aonde ninguém nunca foi, e tudo isso é feito com muito coração, muita empatia. Star Trek é uma franquia que traz muitos dilemas, traz muitas questões a serem abordadas, e essa daqui em particular consegue dar uma repaginada em toda essa coisa que Star Trek sempre tenta trazer, mas ao mesmo tempo os debates são muito atuais, o elenco é muito dinâmico e muito gostoso de ser acompanhado, o trio de protagonistas, no caso, é maravilhoso, a estética da série no geral é linda, linda sim, que vai fazer seus olhos brilharem em muitos momentos, a maquiagem de alguns personagens é uma coisa que vai se destacar, os ambientes novos criados, as novas civilizações nunca apresentadas, e civilizações já apresentadas antes também estão presentes aqui na série, e essa série rebusca muito aquele conceito de um caso por episódio, mas ao mesmo tempo a trama é muito assim progressiva, as coisas vão acontecendo e vão incrementando na história dos personagens. Então, ao mesmo tempo que cada episódio traz um debate novo e uma questão nova, ainda assim os protagonistas ganham uma bagagem maior, e a gente vai entendendo um pouquinho melhor sobre eles, entendendo um pouquinho melhor as subtramas que acontecem dentro da Enterprise, que é a nave onde eles estão, maravilhosa em muitos sentidos, eu poderia ficar falando dessa série aqui, ó, por muito, muito tempo. E o meu episódio favorito dessa primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds é com certeza o sexto episódio, que trouxe um dilema moral que me deixou pensando até hoje, eu não sei o que eu faria no lugar daqueles personagens no sexto episódio, e o Capitão Pike, gente, maravilhoso. Uma das melhores performances do Pike é o dessa série, assista no Paramount+. Agora chegamos em Julia, do HBO Max. Essa série é basicamente uma espécie de biografia pra Julia Child, que foi a percursora em programas de TV de culinária e autora de diversos livros de receita, e na trama dessa série nós fomos ambientados em 1960, e vemos como a Julia colocou o programa de televisão dela sobre culinária na televisão, que era uma coisa que na época todo mundo ficava olhando pra ela e falava, é óbvio que ninguém vai querer assistir isso, todo mundo ficava negando ela, todo mundo ficava ali negacionista, com essa ideia de colocar um programa de culinária com ela ali apresentando, enfim, ninguém gostava da ideia, e a gente vai acompanhando durante os episódios como ela fez essa ideia dela, que era muito boa, se tornar uma coisa real, e como essa coisa real foi grandiosa e tornou ela uma percursora em criar um programa de TV, Ana Maria Braga não estaria onde ela tá sem a Julia. E ao mesmo tempo, a série também trata muito os sentimentos dessa personagem, ela traz o feminismo de uma maneira muito boa, as performances aqui são muito fortes e prazerosas de ser acompanhadas, e é divertido ver a Julia fazendo amigos, conversando, fazendo receitas, interagindo com outras pessoas, é maravilhosa a série. A atriz que interpreta a Julia é muito boa e carismática, gente, é uma sensação gostosa de assistir Julia, dá uma água na boca, mas ao mesmo tempo te deixa com o coração quentinho, você quer só dar um abraço nele em alguns momentos, então essa é a sensação que Julia passa, e é uma história que você gosta de acompanhar e você quer acompanhar. São poucos episódios, já tá renovada pra segunda temporada, assista, tá noite, viu, Max? Agora chegamos em Abote Elementary, que era uma série que eu não esperava gostar, mas quando eu dei plane no primeiro episódio, eu já fiquei lá assim, aham, aham. Se você curte o formato de mockumentary, igual ali The Office e Parks and Recreation, provavelmente você vai gostar muito do que você vai ver aqui em Abote Elementary. Eles conseguiram pegar essa fórmula e dar uma nova vida, repaginar ela. Então a gente vê aqui um documentário sendo feito numa escola pública americana, e acompanhamos a vida de vários professores trabalhando nessa escola, e mostrando ali o quão difícil é trabalhar numa escola pública. E a gente tem os típicos personagens de mockumentary aqui, como por exemplo, o personagem mais marrento, o personagem divertido, o personagem que é o certinho, o personagem que gosta de sair fora da linha. E claro, temos os nossos protagonistas, que eu considero como protagonista. Uma é a Janice, interpretada pela Quintana Brunson, que é, no caso, a criadora da série, e ela é também a protagonista. E também temos o Chris, que eu chamo ele de Chris, gente. Ele não tem nome nessa série, pra mim ele sempre vai ser o Chris. Eu não consigo tirar o nome Chris da minha boca. Eles são o contraponto um do outro, então são dois personagens muito fortes e predominantes pra essa série, que consequentemente acabam tendo muitos momentos juntos, e mesmo quando eles não têm momentos juntos, a química do elenco no geral, de todos os professores, é muito gostosa de ser acompanhada. E é uma série bem diferenciada, porque ela não segue uma linha linear ali. Ela entrega o humor que ela quer, mas ela sempre tenta trazer ali uma questão a cada episódio, e uma questão envolvendo o serviço público, o serviço das escolas, a criação das crianças ali naquele ambiente. Como os professores lidam com algumas situações, como que o governo lida com algumas situações, referente aos professores e às escolas. Se você quer ver uma coisa um pouco diferente da habitual, mas ao mesmo tempo engraçada, porque a série consegue trazer a comédia de uma maneira leve. E assim, é uma comédia até que inteligente, se a gente for parar pra pensar. Até as crianças que são aqui, o elenco de apoio, conseguem ser fofas e carismáticas. Então a Bot Elementary é uma pedida certa aí pra você que tá procurando uma comédia gostosa. E eu preciso dizer que é minha personagem favorita. Assim, eu não tenho favoritismo, né? Mas ó... Qual a personagem favorita de vocês? Comenta aí que eu quero muito saber. Agora a gente precisa falar de um urso. Essa daqui, gente, foi um soco no estômago. Um soco muito forte. Mesmo assistindo todos os episódios, eu ainda não sei a temática dessa série, e ao mesmo tempo eu sei muito o que a série quer passar. Porque ela é, às vezes, comédia, às vezes ela é muito drama, Às vezes ela é uma série ali sobre um restaurante meio decadente que precisa ter uma repaginada, e às vezes ela é uma série que trata sobre gentrificação e sobre família. Às vezes ela é uma série sobre seres humanos tendo conflitos, às vezes ela é uma série sobre o prato perfeito, comida perfeita. Muitos debates em uma única série, e você acha que vai ser uma série idiota, com um enredinho tipo, Ai, vamos fazer esse restaurante ir bem aqui e bombar. Mas não, é muito mais que isso. Ela é uma série de ambiente de trabalho, liderada pelo Jeremy Allen White, que é um ator que eu amo desde Shameless, e aqui ele tá ainda melhor. Eu até considero o Urso como um spin-off de Shameless, de tão boa que a série é. Ela é uma série muito diferente do habitual, e ela consegue pegar os conflitos e drama dos personagens e intensificar. Então você se sente parte desse show. Você sente que você tá ali dentro, vivenciando as mesmas coisas que os personagens estão vivenciando. Então não é uma série, é a vida real. Você entra no que a série te propõe, e ela se torna parte de você. É estranho essa experiência de assistir o Urso. E o sétimo episódio é tão espetacular, que eu não consigo descrever em palavras o que eu senti. Só você assistindo pra você sentir a mesma coisa. Eu gosto muito de séries que te passam uma sensação estranha, uma sensação que você fica confuso consigo mesmo, você fica arrepiado, você fica com raiva, você fica, sei lá, querendo ajudar os personagens, falar, vai, faz isso, faz isso. Você fica nervoso, mas é um nervoso bom. O sétimo episódio é um caos completo e fantástico, inimaginável, que só você assistindo pra você entender. A vibe caótica da série é uma das coisas que mais conectam com ela, porque é a vida real. Aquela situação na cozinha é uma coisa que você poderia vivenciar na vida real. Então não é só mais uma série boba, uma sitcom com piadas blá blá blá. É basicamente como se a gente estivesse vendo um reality show com pessoas, e não alguém interpretando. E é isso, o Urso é... é isso. Eu fico abismado com a qualidade dessa série, é boa demais. Faça um favor a si mesmo e dê play em O Urso no Star Plus. Pelo amor de Deus, essa é uma das mais recomendadas dessa lista. Agora passamos pra Minx, do HBO Max, onde nós acompanhamos a Joyce, uma mulher que tenta ali abrir uma revista de prazer feminino, então colocando os homens ali como o objeto, né, a ser consumido pelas mulheres. E ela vai lá e fala, vamos abrir a Minx, vamos abrir a revista aí pras mulheres terem prazer, porque elas merecem. E ela faz, e ela abre a revista. E ela bota pra ferrar, porque ela vai fazer com que o povo consuma. Mesmo que tenha gente tentando passar a perna nela e falar, não, 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 não. Ela fala, sim, 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 sim. Jake Johnson e Olivia Love Bond interpretam os dois protagonistas da série, eles têm uma química fantástica. A dinâmica deles e as intrigas que um tem com o outro é ali a chama que aquece muito essa série e que deixa ela hilária, divertida e um entretenimento agradável de ser acompanhado. E a série aborda muito o direito das mulheres, aborda a liberdade sexual, aborda muito esse conceito sobre a mulher encontrar o próprio prazer em si mesma de uma maneira gostosa e que vale muito o seu play. Você vai se divertir, vai dar risada e vai gostar ali de algumas atrizes e atores que vão aparecer pela Janus. Então é isso, tá, NetBio Max? Minx é maravilhoso, já tá renovada pra segunda temporada, tá? Então assista. E eram essas as recomendações de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem outro vídeo com mais recomendações, eu tenho mais séries pra recomendar aqui que foram boas desse ano. Então coloca nos comentários, fala qual série que você já assistiu, qual série que você pretende assistir. Não esquece de comentar muito que isso ajuda bastante no engajamento. Deixa o like, se inscreve no canal. E, gente, até o próximo vídeo. Grande beijo e tchau!